Fado Fado Só quando a saudade veio arrancar no meu passado um grande amor Mas não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras que a guitarra vem gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão quando gozar o pecado e voltar a dar de mim Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz Eu não quero, fado quer dizer Fado, solução por dançar Fado, vivi numa tal dor Fado, só quando a saudade veio arrancar no meu passado um grande amor Mas não condeno essa paixão, essa mágoa nas palavras que a guitarra vai gemendo também Eu não, eu não pedirei perdão quando voltar o pecado e voltar a dar de mim Eu sei Desse lado que há em nós Cheio de alma lutitana Como a lenda da severa Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz Por favor, não me faz arrepender Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz Porque eu quero ser feliz e o fato Eu não me faz arrepender O que é isso?